Música Estamos de volta com a sua retrospectiva 2017. E percutiu de forma negativa a atitude de alguns vereadores em caçar o título de cidadania caxiense concedido a uma professora universitária. Jordânia Pessoa se mostrou surpresa e desapontada com a caçação do título de cidadania caxiense. A professora lamentou que o pedido tenha partido do vereador Mário Assunção. Ele também é professor. Quando eu soube de pessoas que já me enviaram o áudio da fala do vereador Mário Assunção, na plenária. Jordânia disse que em nenhum momento foi chamada pelos vereadores para prestar esclarecimentos em relação ao episódio envolvendo ela e o vereador Catulé, presidente da Câmara Municipal de Caxias. Então em nenhum momento foi me dado o direito de defesa. Por isso que eu lembrei do ato institucional número 5 do período da ditadura militar. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram a educadora visivelmente indignada. Senhor Catulé, o senhor me chamou de moleca. Por que eu estou vestindo essa camisa? Por que eu tenho posições contrárias? A cassação do título de cidadania repercutiu na cidade. Em nenhum momento vi a professora perder o equilíbrio da forma que ela perdeu a equiligia. E o que eu vejo nessa situação não é pelo fato dela estar contra ou a favor de um projeto para a instituição. Mas se tornou uma questão pessoal do vereador. Devido ao problema que o político lá usou porque ela apenas se defendeu. E ele só usou isso de caçar o título da professora por vingança. Na mesma sessão que caçou o título de cidadania da professora, os vereadores votaram uma nota de desagravo a Catulé. O documento foi aprovado. Eu só tenho que agradecer os colegas porque esta casa foi atingida. Lá não queria participação de política. Como é que pode acontecer alguma coisa sem a participação do político? A vereadora Thaís Coutinho foi favorável ao desagravo, mas votou contra a cassação da cidadania de Jordânia. Eu achei um pouco de exagero da professora. Ele é um colega para lamentar meu, então estou sendo parceira dele. Porém, também ontem, teve a votação para a retirada do título de cidadã da professora. Nesta votação, eu não assinei e sou contra. A TV Sinal Verde esteve na Câmara para ouvir o vereador Mário Assunção. Um assessor informou que o parlamentar estava viajando. Algo muito próprio do ato institucional número 5 do período da ditadura militar. Eu soube pelas redes sociais. Lamento principalmente por isso. Emoção e saudade marcaram a missa de despedida de Dom Wilson Basso, que esteve por sete anos pastoreando a Diocese de Caxias. Os arredores do santuário ficaram tomados por ônibus e veículos particulares. Uma multidão compareceu à missa de despedida de Dom Wilson Basso. Agora o santuário vai ser inaugurado em outubro, se Deus quiser. Por sete anos, o religioso dirigiu a Diocese de Caxias. Promoveu um grande movimento de evangelização. Por iniciativa de Dom Wilson, a Diocese começou a construção do Santuário de São Francisco das Chagas, na zona rural da cidade de São João do Sote. E foi neste lugar que Dom Wilson decidiu realizar uma das celebrações de sua despedida da Diocese. Ao final da missa, o religioso se emocionou. Acho que as lágrimas falam por si mesmos. Do amor, do carinho que eu tenho por esse povo. E agora partindo para outra missão. Dom Wilson vai assumir agora a Diocese de Imperatriz, seguindo orientação do Papa Francisco. Para a comunidade católica, fica também o sentimento de saudade. Já chorei. Qualquer coisa eu choro, né? Porque meu coração é mole. Só maravilha. Então, saudades. Eu estou indo para a Imperatriz com ele. O Santuário de São Francisco das Chagas tem 70 metros de comprimento e 40 de largura. Um espaço grandioso para receber os milhares de devotos. Homenagens vindas de políticos, autoridades, literatos e da própria população caxiense fizeram do enterro do professor Passinho um momento singular. Bandeira a meio mastro. A Asleama, Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão, estava de luto com a morte do seu fundador e primeiro presidente. Manuel de Páscoa Medeiros Teixeira, o professor Passinho. Da academia, o cortejo seguiu por algumas ruas do bairro Cangaleiro. Como era muito ligado à religião, passou em frente à Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios. Um pouco mais adiante, um grupo de estudantes aguardava. Eles aplaudiram. Houve uma rápida passagem diante da Academia Caxiense de Letras. Perto dali, alunos e professores do Colégio João Lisboa também aplaudiram o cortejo. Na Escola Coelho Neto e na chegada ao Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, mais homenagens. Pétalas foram lançadas da janela. A banda de música tocou clássicos que se misturaram à emoção das pessoas. Às 10 horas da manhã, o cortejo chegou ao cemitério do bairro Volta Redonda. Houve homenagens, orações e alguns pronunciamentos. Amigos de muitos anos e membros da Asleama lamentaram a morte do Caxiense Ilustre. A nossa lembrança dele é de muita alegria, misturador com alegria. E é difícil falar nesse momento. Mas nós estamos muito felizes pelo carinho que ele recebeu, tão merecido. A emoção, vocês sabem que ela é imensurável. Não tem como se medir esse grau de emoção, de respeito, consideração que a gente tem. A gente sempre esteve de maneira recíproca, um com o outro e com toda a família. Meu menino chegou lá em casa, não chorando, não foi me dizer, foi chorando. E fomos criados, todo mundo junto. Eu criei meu filho junto com eles. E com esse aí, era que nós era péssimo. A família agradeceu o carinho manifestado pelo povo caxiense. Estou muito satisfeito e agradeço a todos os amigos, de todo bom coração. A cada um passo de um que seguiu a ele, aquele destino, a terra, a dança. Fizemos comemoração do lugar que passou, os colégios, aplaudiram com toda alegria. Eu emocionei muito, chorei bastante. Senti aquilo por dentro, uma coisa real. E ele merecedor. A morte do pastor de Óstenes Amorim, aos 36 anos de idade, abalou a comunidade evangélica da cidade. O pastor lutava contra um câncer raro. A morte do pastor evangélico de Óstenes Amorim foi confirmada na madrugada de domingo. Ele tinha 36 anos de idade e lutava contra uma leucemia. A doença foi descoberta há oito meses. Abalados com a morte, familiares buscam forças na fé para enfrentar o momento difícil. Eu estou conformado, não pela perca, mas pelo homem que eu criei, pela pessoa que ele foi, pela vocação dele. Isso é que me conforta nesse momento. A gente amava como filho, como sobrinho e como pastor também. Como eu sempre digo que ele não era só um sobrinho, ele era meu filho, era meu sobrinho e meu pastor muitas vezes. De Óstenes trabalhou em algumas missões da Primeira Igreja Cristã do Brasil. Além de Caxias, chegou a desenvolver trabalhos evangelísticos em outras cidades, uma delas no estado do Amazonas. Sempre muito elogiado pelos amigos e pela diretoria da igreja. No momento nós não estamos aqui para realizar um trabalho de tristeza, de derrota, mas nós estamos nesta manhã aguardando a chegada do coro para celebrar a vitória dele. Isto é, no momento quando ele foi promovido deste mundo de lágrimas e de dores para o paraíso celestial. Ele está com Cristo e nós em breve estaremos com ele lá também. O pastor de Óstenes é mais do que um pastor para nós, é um amigo muito querido, uma pessoa muito especial, tínhamos uma amizade muito próxima, muito intensa. E realmente é nessa hora confiarmos na fé que nos move, na nossa esperança que está no Senhor e buscar no Senhor força e consolo para passar esse momento complicado. O pastor deixa dois filhos e esposa. A diretoria da primeira igreja cristã no Maranhão veio prestar solidariedade. O pastor de Óstenes era um obreiro da aliança, um obreiro valoroso, que se dedicou com muita força ao chamado de Deus para a vida dele. Então a minha presença aqui é a representação da AICEB nos 15 estados do Brasil e fora do Brasil pela importância dele como filho de Deus e como chamado para o pastorado e como servo fiel no exercício do ministério. O velório que havia sido marcado para iniciar ainda na manhã de domingo foi adiado para o turno da tarde. Em visita a Caxias, o governador Flávio Dino autorizou obras nas áreas da saúde, educação, agricultura e infraestrutura. Ações intermediadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho. O governador Flávio Dino e o presidente da Assembleia, deputado Humberto Coutinho, chegaram ao local do evento e foram logo cercados pela multidão. O governador assinou ordens de serviços e investimentos em Caxias nas áreas da saúde, educação, agricultura e infraestrutura. Estou muito feliz de estar aqui, essa grande acolhida e muitos programas que o governo do Maranhão tem aqui em Caxias e hoje serão ampliados. De modo que são muitas ações que eu vou anunciar e são importantes para manter essa grande presença que o governo do Maranhão tem aqui em Caxias e nos municípios vizinhos. Mais de 24 mil uniformes escolares foram entregues a alunos da rede pública estadual de ensino. A iniciativa do governo foi muito importante nesse caso, para quem não tem o fundamento oficial da escola. Com a solicitação do deputado Humberto Coutinho ao nosso governador Flávio Dino, a nosso secretário Felipe Camarão, nós ganhamos uma escola de tempo integral, que para nós também é motivo de grande alegria, de grande satisfação. O governador liberou outros 630 mil reais para recuperar estradas vicinais na zona rural. O Hospital Regional de Caxias também foi contemplado. Essa ambulância vem para a saúde regional para ajudar na remoção de pacientes, pacientes que a gente não consegue resolver ou solucionar o problema aqui em Caxias. Então, geralmente, esses pacientes têm que ir para São Luís, principalmente os pacientes que necessitam de procedimento cardiológico, são realizados em São Luís. Flávio Dino e Humberto Coutinho assinaram o termo que autoriza a transferência de 8 milhões e 100 mil reais para a maternidade municipal Carmosina Coutinho. E assinaram também a ordem de serviço para a instalação do IML de Caxias. Olha, é um momento ímpar. Eu e o treino, juntamente o governador, servindo em Caxias. Para mim, é uma grande emoção, principalmente aqui em Caxias. Muito emocionado. Além de Caxias, outras cidades da região também foram contempladas com investimentos do Estado. Nós só temos a agradecer ao governo e sua equipe de nos estar presenteando hoje em Caxias vários projetos, vários convênios para que a região cresça e todos vivam melhor. O meu coração nunca teve ódio. Eu falei com o Flávio, Flávio, ajuda a saúde de Caxias. Eu não quero que o prefeito de Caxias passe o que eu passei. O Flávio pontamente atendeu, chamou o prefeito e hoje está celebrando com a vista da maternidade. Isto prova que no governo de Flávio Dino não tem percepção. No governo de Flávio Dino que tem é trabalho. E a seguir, desfile cívico de 7 de setembro e a nomeação do bispo da Diocese de Caxias. Nós voltamos em instantes.